Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor E o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo Eu não paro, eu não desisto, eu sou de Deus, eu sou de Cristo Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor E o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo Eu não paro, eu não desisto, eu sou de Deus, eu sou de Cristo Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar Você acreditou isso em tudo, só vivo pra você Não sou do mundo, não, a honra, a glória, a força O louvor a Deus e o levantar das minhas mãos É pra dizer que te pertenço, Deus Eu te agradeço